Eles dão um problema da vida real que a gente tem que resolver usando matemática. Então a ideia é, o que é que eu preciso saber que tipo de matemática eu tenho que usar? Qual matemática vai ser relevante para resolver problemas do mundo? Agora, quando a gente pensa nos aspectos socioemocionais, tem algo muito americano, que é aquela banquinha de limonada. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente ensina as crianças a serem empreendedores, desde o começo. Eu não estou sendo sarcástico não. A ideia aqui é que a gente faça lá uma limonada, coloque uma banquinha na beira da estrada, e aí todos os seus familiares têm que vir e comprar a limonada de você, claro, né? As crianças então acabam ganhando dinheiro, desse jeito. É uma experiência que as empodera. Então elas ficam lá, ganham 10 dólares o dia inteiro, mas às vezes são quatro crianças que trabalham juntas. Esse é um problema socioemocional. Como dividir esse valor? A gente já está falando o quê? De divisão aqui, não é? É o jeito de ensinar matemática. Então cada um vai receber lá 25 centavos, depois mais 25 centavos, e começam a desenvolver e aprender operações abstratas. Eu não estou falando que todo professor de matemática tem que fazer isso, mas acho que a gente pode ser muito criativo e apresentar essas novas matérias. Por exemplo, Romeu e Julieta. Se os pais do Romeu e da Julieta tivessem mais empatia pelos seus filhos, o que teria acontecido? Eles não estariam mortos hoje, né? Qual que é a ideia que está no CERN aqui? É que os professores apresentem as matérias, os seus materiais. E eu vou contar uma história. A minha filha mais nova ainda tem problemas com a questão da empatia, então a gente acaba praticando. A gente faz algumas rodadas aí de prática. São coisas que nós podemos integrar ao currículo e coisas que funcionam. Já há existência de evidência que mostra que é possível ensinar essas competências que nós valorizamos tanto. Elas estão integradas de qualquer forma. Enelie, nós temos uma pergunta aqui que diz o seguinte. Como o design thinking é travado na educação e no ensino da Finlândia? Como uma metodologia ou mentalidade para resolver problemas complexos? Então, como o design thinking é utilizado para a resolução de problemas complexos na Finlândia? Olha, não tem só um jeito de fazer esse uso. Depende de cada uma das situações e como nós vamos resolver os problemas. Mas, com certeza, o design thinking, no contexto de aprendizagem, nos traz uma nova perspectiva. Precisamos prestar atenção e ver quem é que está no cerne do processo. A criança tem que estar no meio. E aí pensar nos serviços, na ajuda e no suporte que vamos dar a essa criança. Ao invés de nos enfocarmos no sistema, temos que nos enfocar na criança. Nós também, durante tantos anos, trabalhamos em silos, pensando na educação inicial, educação básica, secundária, colegial. Eu acho que o design thinking pode nos ajudar a criar uma jornada de aprendizagem. Começa quando a gente nasce e termina quando a gente falece. Então, tem muitos serviços que podem ser incluídos aí e nos ajudar nessa jornada. Eu queria falar uma coisinha sobre o que o senhor falou sobre as habilidades. Na Finlândia, nós já incluímos as habilidades em cada uma das matérias. Então, o professor tem que saber o que está acontecendo. O professor de geografia, por exemplo, tem que saber que ele tem que ensinar as competências. Elas já estão incluídas em cada uma das matérias. O segredo, quando você consegue, de fato, trazer isso para cada um dos currículos desenvolvidos. Dr. Go, temos uma questão aqui que diz o seguinte. Nos pilares apresentados para alcançar os resultados desejados, na sua apresentação, não constam avaliações educacionais, ou seja, um sistema nacional de avaliação. A pergunta é, qual é o papel da avaliação nacional em Singapura e como é que ela é utilizada na formação de professores para aprimorar a qualidade e o trabalho de cada um deles? A questão da avaliação já está incluída no pilar do currículo. Nós temos uma avaliação nacional, é uma instituição que se chama Instituição de Avaliação Nacional de Singapura. Durante muito tempo, a educação de Singapura estava atrelada aos exames de Cambridge, da Universidade de Cambridge. e durante muitos anos, nós utilizávamos a expertise deles para que pudéssemos desenvolver as perguntas para a nossa prova nacional. Mas agora, nós já temos a possibilidade de construir essa prova sozinhos. E é por isso que a questão da avaliação agora foi retirada do Ministério e agora se tornou uma instituição autônoma. uma instituição que consegue pensar em perguntas para nossas avaliações nacionais. Mas a gente ainda está atrelado a Cambridge por um motivo único. Por conta das ligações coloniais, nós descobrimos que Cambridge ainda pode ter um valor para nós. São nossos parceiros já há muitos anos. Então, apesar de sim termos capacidades nativas para desenvolver a nossa avaliação, e a nossa avaliação inclusive ajuda as nossas crianças a ter excelentes resultados nos testes internacionais e no PISA, nós trabalhamos em colaboração com Cambridge em muitos aspectos. E como é então que nós manejamos o nosso sistema escolar? lembra que eu mostrei para vocês o formato de avaliação? Principalmente quando a gente fala de ciência e matemática, nós queremos que os alunos entendam os conceitos de ciência e matemática e sua aplicação no mundo real. E é por isso que o design thinking, o aprendizado aplicado, já estão incluindo-os dentro das nossas aulas de tecnologia, de ciências e matemáticas. É assim que a gente entende o que é que é importante para poder entender questões e problemas do mundo real. O Oliver estava falando sobre o problema com as palavras. Quando a gente pensa, por exemplo, na leitura de um jornal. Eu não sei como é que é aqui no Brasil. Eu não sei se eu consigo responder a pergunta. Mas, enfim, eu já esqueci a pergunta. As perguntas das provas são muitas vezes muito difíceis. O Paul tinha lá três maçãs, ele deu duas maçãs para o fulano. Quantas maçãs do total? Sabe, no final das contas, a gente não sabe mais qual é a pergunta. Por isso que a gente tem que pensar nas habilidades das crianças para que eles entendam qual é a pergunta importante e, a partir daí, pensem em uma resposta coerente. mas isso não funciona para todo mundo. Para você, pelo menos, eu ainda sou jovem. E ciência? Eu nunca consegui passar na prova de ciência. Química? Eu nunca entendi por que tinha que balancear as equações. Eu perguntava ao professor por que eu tenho que balancear? Ele não sabia responder. Então, eu desisti de estudar química. Mas, hoje, a ciência, ciências é ensinada de um jeito muito diferente. Eles usam muitos exemplos hoje da vida real e é assim que os alunos conseguem internalizar os conceitos. Obrigado. Pessoal, o nosso tempo finalizou. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os nossos palestrantes.